Manda ver Ó, pode ser chumbado, ó Viu que maravilhosa O furacujete que o povo te fala Furacujete abençoado dando a doença Fala com peixão, nem seca É abençoado É muita benção Tá aí que difícil Fica a planta aí para não ficar reda a rede aqui Ficar com cuidado que é para Enganar os peixes Ele já erra assombrado Sempre vem umas coisinhas Nunca vem sem nada de tudo não Ainda sobra, ó Umas coisinhas E aí pode vir todo dia Todo dia é de jeito, viu Pode mais Desse jeito aqui O peixe é É sé também Quando aqui é sé Não vem nada não, acaba de dizer Não fui, joguei, joguei, não peguei nada Não vai ficar Mas eu vou parar Porque eu vou ver que o outro não O menino já está sem poder com o saco Deixa só um pouquinho para o sol Deixa só um pouquinho para o sol Deixa mesmo É É É coisa, gente É isso aí, menino É entorradinho no óleo O outro é uma coisa Na nossa casa no preto que está Muito bom demais Muito bom demais Que é o açude aqui Que está com um bocado de ano Que tem promessa de ser Reconstruída aí Essa parede aí, ó Quando a peleja está não rumada Mas sempre vem uma coisinha aí Isso aqui é o chamado buraco do régua Mas vai se virar Estou prometendo aí agora Que vão tapar, né É Através da associação aí E a comunidade Firmada Grandece Estão pensando aí Em A gente vai falar A gente vai falar A gente vai ver aí E a previsão é de Que vai tapar o açude novamente Aí Aí volta a riqueza Porque Deus quiser É Algo é uma riqueza Algo é indiscutível Se tapar e pronto Aí do buraco do régua Se torna A mansão do régua Esperamos que isso se torne realidade Porque vem de longe aí É Sempre Sempre eu vou botando a polito no meio Para Os polito comem Nunca chega nada Aí acaba para comer uma coisinha Tem que vir para cá Que nem estão vendo Tem que vir para tarrafa É isso aí Mas é uma riqueza Mas é uma riqueza Mas é uma riqueza É uma riqueza É uma riqueza